Correr em Brasília vai ser uma sensação muito boa, meus amigos vão estar aqui, minha família, todo mundo vai estar aqui torcendo por mim e eu espero fazer um bom trabalho igual eu fiz em Tarumã e Santa Cruz. É uma sensação muito boa, um autódromo com tanta história, o Formão já passou por aqui, meu pai e meu irmão já andaram muito aqui e eu espero não ser o último pique a correr aqui. A Cesario, a Forma 3, se não for melhor, é uma das melhores equipes que tem aqui no Brasil, não temos muitos carros, isso é bom, porque algumas equipes tem até 4 carros e isso piora, dá muita confusão, nós temos dois carros, um na categoria A e um na categoria B, eu estou me dando super bem com o meu companheiro, ele me ajuda, eu ajudo ele e até agora está correndo tudo bem, eles fizeram um ótimo trabalho e eu espero que continue assim. A pintura da Brabham de 81 foi uma ideia fantástica, o pessoal da TOTRAC teve essa ideia, mandou para o meu pai e ele adorou e a gente concordou em fazer e deu super certo, ficou parecendo muito com o carro da época e aquele carro foi até o primeiro título do meu pai e é que eu estou em busca do meu primeiro título e pode ser até alguma coisa que possa me ajudar. Bom, quando tem uma pista que eu não conheço, para treinar para a pista, eu uso um simuladorzinho que eu tenho em casa só para achar o caminho, mais ou menos. Em Santa Cruz eu fiz isso, porque eu nunca tinha andado lá e eu lembro que no começo, quando eu comecei a andar, eu cansava muito dos treinos, não conseguia dar 20 voltas sem parar. Aí eu comecei a fazer um trabalho funcional, nada para ficar muito grande, só para ficar bem no coração e treino bastante, três vezes por semana. E eu espero que todo esse treinamento resulte em alguma coisa e até agora está resultando em bastante coisa. Bom, geralmente na sexta, na sexta quando não tem treino, a gente vem aqui, dá uma olhadinha na pista, dá uma volta na pista, discute um pouquinho como é que vai ser os treinos, é, tenta achar um setup inicial e, bom, aí no sábado nós temos dois treinos, né, cada um de 40 minutos, a gente tenta aproveitar bastante, tentar raciocinar o que está acontecendo, porque até que não tem muito espaço entre os dois. Aí a tarde tem uma classificação, que a gente usa dois jogos de pneu, né, para duas tentativas, né, e temos a corrida aqui, 30 minutos de corrida e, bom, é isso praticamente, depois eu tento relaxar bastante, tentar não pensar muito nisso, né, porque no outro dia já vou ter que fazer de novo e no domingo de manhã tem outra corrida. Galera, agora vamos dar uma olhadinha nos bastidores da equipe e vamos ver como é que funciona o final de semana da Forma 3. E aí 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 Começamos com vitórias e recordes de pista, polis, e eu espero continuar assistindo aqui. Até o final do ano para brigar pelo campeonato.